Que bom que você já percebeu isso. Mas, mesmo assim, você sempre foi muito importante pra mim. Você também sempre foi importante pra mim. Pra que você nos chamou? Eu tenho que dar uma notícia muito importante. O que houve? O dono do fandom assinou o contrato de aluguel com o novo inquilino. Essa era a notícia? Nós já sabíamos. Teve uma pequena mudança nos planos. O inquilino finalmente vai ser outro. Quem? Jamais vão adivinhar. Uma rede de restaurantes? Não, um supermercado. Muito melhor que isso. Todos nós. Como todos nós? Falei com a diretoria e acabaram fazendo uma oferta irresistível. Agora o fandom é do likes. Qual é o plano? Ampliar a network? Ou fundir as duas? Super like pra sua piada. Estamos analisando diferentes opções. Mas o mais importante é que os Be Useless vão desaparecer. Ah, adorei. Pobrezinhos. Bom, quando vamos anunciar a notícia, então? Eu posso fazer um vídeo pro meu canal. Assim eu conto pras minhas cookies que vão adorar a notícia. Super like pra vocês dois. Ativem agora mesmo o modo vingança. O que veio fazer aqui? Vim te ver. Tá. Tchau. 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 Tchau.